Os vereadores da Câmara Municipal de Marília participaram de uma sessão solene em comemoração ao trabalho dos Leões de Marília, os Lions Clubs da cidade. A homenagem é de autoria do vereador José Carlos Albuquerque e ele usou a tribuna para saudar os convidados. Os associados de um Lions Clubs são conhecidos como Companheiros Leão e através de seus eventos procuram criar e incentivar a conscientização entre os povos do mundo mediante o estudo dos problemas das relações nacionais e internacionais. Incentivam a boa cidadania e o bem-estar cívico, social e moral da comunidade, mantendo os associados unidos pela amizade e companheirismo. Cabe ao Leão encorajar a eficiência e promover valores éticos sem atender jamais ao benefício pessoal de seus associados. Parabéns a todos os associados de um Lions Clubs aqui presente. Continuem vossas missões. A missão de um Lions é magnífica e deve ser reconhecida. Cada um de vocês foi escolhido por Deus para o bem servir, fazer o bem sem olhar a quem? A cidade de Marília, bem como nós vereadores e vereadora. Só temos a agradecer a cada gesto de bondade praticado por um leão. O Lions Clube é a maior organização de clubes de serviços do mundo. Em Marília são seis clubes com quase 200 voluntários. Homens e mulheres que levam ajuda a comunidades diminuindo problemas como a miséria e a falta de assistência médica. Durante a sessão solene, muitos voluntários receberam um diploma comemorativo pelo trabalho realizado em benefício ao próximo. Representando os Lions Clubs de Marília, o senhor Ricardo Komatsu, paz governador do distrito LC8, usou a tribuna. Agradecemos a generosidade desta Casa de Leis em nos conceder uma sessão solene em homenagem à Associação Internacional de Lions Clubs, em particular aos Lions Clubs de Marília. Hoje, vivemos num mundo onde até 2025 metade da população estará habitando áreas de escassez de água. Mais de 800 milhões de pessoas dormem famintas. 400 milhões de pessoas sofrem de diabetes. 253 milhões de pessoas são cegas ou são deficientes visuais. 240 pessoas morrem a cada dia de sarampo. Uma doença que pode ser evitada com uma vacina segura, eficaz e barata. E a cada dois minutos, uma criança é diagnosticada com câncer. Nós, cada um de nós, como seres humanos, profissionais ou cidadãos, podemos sozinhos fazer muito pouco, mas juntos nós faremos a diferença. Você não poderá ir muito longe enquanto não começar a fazer algo pelo próximo. Leões, voluntários, cidadãos, façamos a diferença em qualquer projeto em que atuemos. Nós servimos. Muito obrigado. O prefeito de Marília, Daniel Alonso, também participou da sessão solene e fez um agradecimento aos voluntários dos Lions Clubs. A missão de homens, de mulheres, que através dos seus dons, das suas habilidades, contribuem para que nós possamos ser uma sociedade melhor, uma comunidade melhor. Como diz o lema do Lions, aonde há uma necessidade, ali há um leão. Fica claro o reconhecimento desta casa a esses valorosos leões, companheiras, domadoras e filhotes. pelos relevantes serviços prestados à comunidade internacional e também à nossa cidade de Marília. Por isso, a feliz iniciativa do vereador José Carlos Albuquerque, que é também leão, sua esposa, domadora. Parabéns a todos e muito obrigado pelo que fazem por nossa cidade. Onde há uma necessidade, há um leão. Muito obrigado e que Deus proteja todo o trabalho de todos nós.